Boa tarde, amigos. Aqui eu falo o Matheus Tibusto, do canal Cicatum. Nós acabamos de ver o triste falecimento do Jô Soares. O triste falecimento de alguém que era muito alegre. Isso é inegável. Ele era uma pessoa muito alegre. Tinha uma maneira... Ele era uma pessoa muito alegre, no geral. Veja, vejamos. Vamos tratar aqui do Jô Soares como humorista, entrevistador e escritor. No que é que ele era bom e no que é que ele não era. O Jô Soares era um grande humorista. E os quais do Jô Soares, em grande parte, eram o quê? Uma representação irônica da revolução sexual e da revolução cultural. Da perspectiva interna, de quem se lampuzou de cabeça e tudo o que era revolução sexual e tudo o que era revolução cultural, os quadros do Jô Soares eram, em grande parte, uma ridicularização da revolução sexual e da revolução cultural. Todos os quadros deles são uma apresentação irônica da revolução sexual e da revolução cultural. Então, o que acontece? Nisso, os quadros do Jô Soares, jamais poderiam ser veiculados hoje em dia. Tanto que, raramente, você tem reprises do Show do Gordo. Isso é algo que muito raramente aconteceu nos últimos 20 anos. raramente você encontra, hoje em dia, referência ao Show do Gordo. Um nome do Jô Soares hoje seria inaceitável. Mais até que do Chico Anísio, talvez. Ainda que eu não considere o Jô Soares um humorista tão grandioso, ou em um nível similar de grandeza quanto o Chico Anísio. Mas, muitas vezes, era um humor extremamente perspicaz. Outra... a segunda faceta do Jô Soares era de entrevistador. E ele era um entrevistador, a verdade é o seguinte, ruim. Com muitos outros comediantes, o que é o caso do Faustão, o Jô Soares acabou sendo confinado pela Globo em um papel que não era o seu. E, na Globo, ele acabou entrando nos vícios do trabalho. No caso do Faustão, foi programa de auditório. Ele deixou de ser um comediante para ser o apresentador de programa de auditório. No caso do Jô Soares, ele foi de comediante a entrevistador. Apresentador de um talk show. O Jô Soares tinha entrevistas muito boas. Quanto mais burra era a pessoa que o Jô Soares entrevistava, melhor era a entrevista dele. Por exemplo, a entrevista do Jô Soares com o Ingrid Cristo. É genial. A entrevista do Jô Soares com o Urandir. É magistral. Também. A entrevista do Jô Soares com aquele padre Beto. Aquele padre que foi excomungado, defendeu o casamento gay. É genial também. Tem uma hora em que ele fala assim, ele pergunta assim ao padre Beto. Ah, o senhor é um padre moderno, etc. Foi até excomungado, aceita tudo. Mas, então o senhor não acerta o latim nem nada, né? Não, não. Batim não pode, né? Não. Então, qual é a graça? Qual é a graça, então? Aí, o padre fica no assaio, fica no assaio ajuste. Agora, coloca o Jô Soares para entrevistar uma pessoa inteligente, das duas uma. Ou ele vai só constranger, ou ele só constrangia, desnecessariamente, a pessoa, ou ele era constrangido. Aconteceu um fenômeno curioso, porque nas entrevistas do Jô Soares, muitas vezes, quando uma pessoa era inteligente, a pessoa acabava, ele acabava virando um entrevistado. E o entrevistado virava um entrevistador. Acabava em todo mundo, principalmente quando era alguém inteligente, querendo saber segredos dele, fazendo insinuações, etc. Ou seja, o Jô Soares era, como entrevistador, ele era um ótimo comediante. Agora, na terceira faceta dele, como... E, às vezes, era de um constrangimento desnecessário, e um tanto tosco. Tosco, a palavra é essa. Muitas vezes, em muitos casos, nós temos que admitir. O Jô Soares, muitas vezes, era tosco. Fazia muita porcaria, isso nós temos que admitir. A terceira faceta dele, era como escritor. Como escritor, o Jô Soares fez muito sucesso. A sua obra era uma obra-prima? Não. Mas é inegável que escrevia muito bem. E, para a sua época, para uma época de decadência da literatura brasileira, porque nos anos 90, você não teve tantos livros importantes mais escritos. Anos 2000, e 2010, anos 2000, já também não. Em 2010, piorou. O único escritor importante novo, que apareceu nessa época, foi o Moacir Sclia, que faleceu jovem. mas o Jô não escrevia obras-primas, embora fosse melhor, por exemplo, que o Chico Buarque, mas a escrita dele era boa e criativa. Ele era uma figura muito criativa. e um detalhe interessante em relação à escrita dele é que os livros que ele escrevia eram muito bem pesquisados. Ele colocava até no fim dos livros um levantamento bibliográfico que normalmente era de altíssima qualidade. Ele era uma pessoa de cultura enciclopédica, que lia muito, tinha muita leitura, e ele sabia fazer levantamento bibliográfico de uma maneira que muitas escolas brasileiras não conseguem. O Jô Soares teria sido um grande historiador, se tivesse optado pela carreira acadêmica. Agora, foi uma figura que teve um fim de carreira sofrido. Ele perdeu seu único filho, ele acabou em grande parte caindo da graça da população, em grande parte por causa do... Em parte por causa de novos comediantes que viraram também entrevistadores, como é o caso do Danilo Gentili. Né? Em parte porque ele... a verdade é que o Jô Soares não entendeu tão bem há tempo qual era a situação. Ele não soube se adaptar bem à nova situação do Brasil. por exemplo, no momento no momento em que a Dilma estava muito... estava no auge do impeachment, né? A população brasileira odiava a Dilma. Ele fez uma entrevista muito... atipicamente subserviente à Dilma no Planalto, beijou até a mão da Dilma, ele fez um beijo à mão à Dilma. e isso acabou de certa maneira gerando um fim de carreira melancólico para uma pessoa que tinha muito mérito. Eu digo muito que ele era uma pessoa... o Jô Soares foi uma pessoa muito inteligente e de um grande potencial que agloubo em grande parte a Dilma. um dos vários. Agora, ninguém pode negar que era alguém muito inteligente, de grande criatividade, de muita sinceridade e de uma autocrítica excepcional. É uma figura que vai deixar saudades. aliás, é interessante o seguinte, né? Paulo Francis, nos anos 90, no Roda Viva, pouco antes do falecimento dele, dizia o seguinte, que a mídia brasileira ainda era de um nível muito alto de um nível cultural muito alto para a população do Brasil, para um povo ignorante, como é o caso do povo brasileiro. Olhando em retrospecto e vendo figuras como o Jô Soares, olhando para o que era a mídia há 10 ou 15 anos atrás e o que é hoje, é inegável que, primeiro, ele tinha razão. Segundo, hoje, como disse um amigo meu, até comentei isso com um amigo meu, o Ravelis, um abraço aqui para o Tom Nélis Ravelis, lá de Santana da Caraú, hoje é o contrário. Hoje, o nível da mídia é muito mais baixo que o da população. quando você liga a televisão, o que é que você vê? O fã. O Zé Carlos, nosso amigo Zé Carlos Novaes Neto, comentou uma coisa curiosa, né? Você, todo mundo fala que esteve com o Jô Soares, mas, não tinha nenhuma foto, ninguém, nunca colocou, eu, Matheus, nunca vi uma foto de ninguém com o Jô, né? Embora, alguns amigos meus já o tenham conhecido. Se algum de vocês já tiveram conhecido, coloque o seu testemunho aqui embaixo. Pois é fundamentalmente isso, oremos por ele. Requi em Eterna Dona Ex, Domine, et Lux Perpétua, Lutia Ex. Pois um forte abraço a todos e até logo. Rezem por mim, pessoal.